Casal é preso em Uberlândia por embriagar e estuprar três adolescentes no interior de Goiás. E o pior, os criminosos praticaram o crime com os filhos dentro da mesma casa. Que história pra lá de absurdo e revoltante. Tarsis Duarte está comigo. Tem as informações direto da delegacia para explicar sobre esse trabalho importante feito pela polícia civil. Tarsis, bem-vindo. Boa tarde. Rafa, boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Nós falamos ao vivo aqui da delegacia de polícia civil em Uberlândia pra ter mais detalhes sobre esse crime. Que na verdade foi registrado na cidade de Tubiara, interior de Goiás. Mas a prisão desse casal se deu aqui em Uberlândia, no bairro São Jorge, zona sul aqui da cidade. Um homem, 42 anos, a mulher, 31. Esse casal foi encontrado depois de uma operação conjunta entre a polícia civil aqui de Minas Gerais e a polícia civil de Goiás. E pra falar sobre esse apoio prestado pela polícia civil aqui de Minas Gerais, eu tô com o delegado regional, doutor Gustavo Anay. Seja bem-vindo ao Balanço Geral, doutor. Como é que se deu esse trabalho, então, pra poder chegar, enfim, até esse casal? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É mais um trabalho integrado entre as polícias judiciárias dos estados, né? Dessa vez com a polícia civil de Goiás. Após as investigações, através da DEAN, DEPAT de Itumbiara, eles entraram em contato conosco aqui, onde fizemos essa operação conjunta, que demorou alguns dias, né? Fizemos alguns levantamentos e onde foi deflagrada a operação, culminou com a prisão desses dois indivíduos. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. O casal permanece preso aqui em Uberlândia. Como as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Civil de Goiás repassou a nossa produção, como é que se deram as investigações aí que chegaram até esse casal? Segundo as investigações, esse casal teria embebedado, embriagado, as adolescentes de 13, 14 e 17 anos, para que depois pudessem cometer os crimes sexuais contra essas vítimas. Detalhe é que os filhos do casal se encontravam na mesma residência quando tudo aconteceu. Algumas pessoas que também se encontravam no imóvel teriam percebido que duas das adolescentes passaram mal enquanto havia a tentativa de estupro e elas foram socorridas, mas uma, infelizmente, acabou sendo estuprada, segundo a Polícia Civil. A prisão do casal agora foi efetivada, foi feita aqui em Uberlândia. Eles permanecem presos aqui na cidade e esperam decisão da Justiça para saber se vão ser recambiados ou não para o Estado de Goiás, onde as investigações estão sendo conduzidas. Rafael? Obrigado, Tarsis, explicou tudo direitinho, trabalho importante da Polícia Civil aqui de Uberlândia, de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Civil de Goiás. Mas olha, essa é uma daquelas histórias difíceis de acreditar, né? Imaginar pai e mãe fazendo isso. Aí eu pergunto para você aí de casa, que está assistindo Bala Geral, o que fazer? Se isso se confirmar com um casal desse, quanto tempo de prisão? Quanto tempo de prisão? Para quem deu bebida, tentou embriagar os filhos, as filhas especificamente, e tentou abusar delas. E uma, lamentavelmente, acabou sendo estuprada. Qual que é a pena? Quanto tempo fica na cadeia? Ou é... Difícil, né? Ai, tem umas histórias que são, olha, difíceis. Difíceis.